Outra vez... Tive que baixar a qualidade do stream Porque... O pessoal estava-se a queixar de breaks O pessoal que aí está... Como? Estava a ver bem Estavas mas estavam-se aqui a queixar-te Estava a comprar É que eu próprio ir a ver o jogo no Spectator Estou com uns ligeiros breaks O pessoal que estiver a ver... Acha que terá que reiniciar Portanto 5 win kills... Outra vez... Já aqui outro kill no me toca não Não, ainda não tem dano suficiente Não, aqui está ok O stream está ok O vídeo vai ficar partida em dois depois Muitas não é tu O stream E este é o melhor apanhado outra vez Está apanhando a Arya Ok, eles talvez ganham esta trade Só pelo facto tirou mais vida que a Arya Sim O que é que vai acontecer? Oi, o top... Aquele top... Meu Deus... Vejo que as lanes estão bastante nos desligados Oi, olhou o bot? Os Júlia, os contantes aqui, ambos os últeis dos esportes, dos aros. Oi, o KK? O que é que é? A Beatriz ficou parada. Aqui o 3 leva aquilo, mas o Jax está a virar agora, e agora o que é que vai acontecer? Vai matá-lo. Pronto. O Jax novamente a ficar afiado, mas a diferença de gold não é grande. Não, mas curiosamente, os mesmos do primeiro jogo, os midlaners, ou seja, a Arya e o Jax, estão a fazer outra vez a diferença no early como no primeiro jogo deles. Sim, mas é uma equipa com claras deficiências, não é? Foi estranho porque é que nenhum dos dois foi banido. Pelo menos o Jax. Eu acho que era uma boa aposta terem banido pelo menos o Jax, já que foi quase o dono do jogo. É verdade. E agora é que o Amumu está muito atrás porque já morreu 3 vezes. 3 vezes. Tem pouca experiência, não consegue fazer um gank. Um gank a sério. Tem que apanhar uma falha muito grande para conseguir ajudar a equipa. Na verdade. Ela tem que farmar e chegar ao late. Sim. Tem que se deborçar um bocado sobre a Fiora, esperar que ela consiga fazer a diferença também. Exato. Mas até certo que ali a botlane também está muito boa. Eles são bem farmados apesar de já terem morrido. O Trash apanha muitas vezes ali em baixo. Consegue ter exito naquele greve muitas vezes. Eu acho que estão a preparar o primeiro dragão. Talvez. Está aqui muita gente ao pé do dragão. Oi? Oi? E acho que isto vai... Não vai ter a parte. Foi não. O Trash foi violado outra vez. Pode ser que seja a cena dele. Primeiro a kill para o ADC. O copo está sempre puxado. Tiver. Ele sabe que ali está livre e que eles estão todos lá em baixo. Sim. Tem uma larda ali no drag. Sabe que não estão no drag. Está a fazer um lugar. Sim. Ainda tem uma larda para descer. E vai deixar outra para conseguir... Ver a Fiora. E já está a ver a Fiora. E atenção que existe aqui uma grande diferença entre os dois. Entre gols. É verdade. Os dois jogadores. É verdade. Uma diferença já... Muito grande. Um Kp200 nesta altura do jogo. Exato. Eu trabalho defensivo para a Lissandra para ver se recupera além. Está bom. Sim. Eu acho que a Fiora podia estar a jogar muito bem. Agora tem um bom fardo. Esperava mais. Eu acho que está a jogar de forma muito segura. Muito contido. Mas é porque atenção. Se a Lissandra está com solução aqui no domingo. Talvez não seja aquilo, Léo. Vai. Aaaaaaah. E está... Iiiiii... Shutdown. O ulti não lhe serveu. Contra a torre. Pronto. É Shutdown. Cuidado. Ficou a ganhar por ele assim. Vejam... Vejam a falta de fair play do Guilherme aqui no chat. Olá Jax. Adeus Jax. Ficou. 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 É este nível com que podemos contar. A Fiora... A Lissandra tem estado ali assim bastante defensivo debaixo da torre. E tem... Tem aquele stun. Que para a Fiora é horrível. A Fiora cá em cima dela leva o stun debaixo da torre que não pode fazer grande coisa. Verdade. Early. Early. Por isso é que... Por isso é que ele deve estar a adversar um pouco mais sobre a farm igual eu também. Na minha opinião. Já tem a Titanic Hydra. Oi, oi. Oi, olha o top. Por exemplo. Oi. Vês. Oi, oi, oi. Ih, vai morrer. Só porque já lá não está tudo. Não está a torre aonde? No top. Está, está. Ele avançou um pouco mais e... Sim. Estava ali a Fiora à espera. E muito bem. E agora pode ficar com a torre. E recuperar da desvantagem. E... Pronto. Ia dividir o gold com a equipa. Muito bem. Sabe que tem uma boa vantagem. Para o esperado. Por um menores que fazem alguma diferença em termos monetários, digamos assim. E que... Distinguem os bons jogadores. Os maisight Já que está novamente no bot Pascual também está no bot mas Já que está muito mais forte e está quase com a Rage Blade Exato mas a piora está está em baixo na direita Verdade e a Arya também lá no Blue Já se viram Ela deu bait Não é que vai acontecer qualquer coisa aqui de certeza porque... Ui! Ui! Pronto! E o Pascual também vem ali que as ligaduras É verdade E está Fazer o Drake O Pascual está por trás também Uma boa lanterna E é o primeiro Drake do jogo O Luke aqui pode morrer Não, para Fiora Ops Greedy Pronto, acho que é aqui É o que tem Ui! Pronto Ai! Ulti falhadíssimo do Pascual Mesmo que ele use desperdiçado do Pascual A Red Team tem aqui uma ótima fight Vira o jogo completamente fácil De verdade Vai puxar mais uma torre Fiora já está no top A defender aquela Lissandra Sim Ele está a puxar Agora há também um teleporte para o mid Também para puxar o objetivo Muito bem Muito bem A recuperar ainda a desvantagem Equipa Vermelha E o Gold disparou É verdade Já há uma diferença de 2.6 capas Mais um dragão Tem a torre do top Portanto a Fiora pode começar a fazer o split-spush Portanto isto está bem encaminhado E agora é a torre do VOD também O Gold já vai em 3 Conto 4 capas E a Fiora 4-0 Fiora 4-0 Fiora 4-0 Fiora muito forte Mas o Jax também está 4-0 Mas o Jax também está 4-0 Isto é um São aqui umas equipas que tanto Mid game Late game Vai ser sempre fights interessantes Nada de aborrecido Sim mas neste momento Neste momento a Fiora mata o Jax A Fiora passou apenas de 1 kg para 4 kg muito rapidamente Já vai é muito uma bela vantagem Sim Aí está Pasqual A dar Jajão Espera Ah vou gankar Ah afinal não vou Ah afinal não vou Aí está Depois qual a fazer o cinderolk Que é normal E agora já está difícil para a Arya No mid Já estamos a chegar a um power spike da Luxe A Luxe não for apanhada pelo Charm Vai disparar muito Oi Pasqual Pasqual vai morrer outra vez Pasqual está constantemente mal posicionado Espero que ele reveja o jogo em casa E eu vejo que está a fazer muita porcaria Ah Ele agora também morreu porque ali Não existia por parte da equipa vermelha muita visão E ele estava ali a tentar não sei bem Talvez ir por uma ward Pois mas Ele devia ver o mapa e verificar que A Arya estava a sair Cuidado Oi Flash Flash do jungler Portanto este jogo está mesmo Bastante a cobrar 5 minutos 9 ou 8 A equipa 1 a ganhar por kills A equipa red a ganhar por objetivos e gols Não tem que acabar logo assim Não tem que acabar com a espérito Não tem que acabar Não tem que acabar Mais ou menos a torre Sim Acabaram os minimos Tenho a trocar Acabaram os minimos Acabaram os minimos Sim para carregar no top Sim está muito à vontade A torre não lhe deve escapar Estão de subir 2 Ah ela podia ter ficado O que é que achas? Acho que o Amumu também ia Eles é que viram ela a recuar E o Amumu desiste e voltou para o mid Não mas Eu acho que ela conseguiria fazer a torre Não achas? Optou pelo seguro Talvez tenha a noção Que está bastante atrás Não quis arriscar Ela tem o Tem o E Creio que é o E Também tem o flash Ela escapava-se bem Penso que também não Talvez não esteja com pressa Portanto Estão a jogar Ambas as equipas Estão a jogar Estão a reagir Estão a reagir Bastante bem A todas as kills O Lissandra Ainda não conseguiu acabar O primeiro bait Os Onions É muito importante No Lissandra Já tem Gol Para tal Ah Matam 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 a área de equipa É verdade? E agora Beatriz está mal posicionada E agora Beatriz está mal posicionada Ai ai Mal feito Mal feito Mal feito Mal feito Reparem que a equipa Vermelha está com mais hordes Estão aqui Estão aqui No campo de postura Sim Embora esteja várias Está afanado Eles E agora É Esta mini Fight Que é uma Trait Que faz a equipa Blue Deixar empatar o jogo Em quilos Verdade E já são 10-10 2.7 capas de diferença Se não me engano na conta 2.6 agora Sim O próximo Drake vai surgir em 40 segundos 2.6 2.6 2.6 2.6 Eles têm Não têm visão Têm visão defensiva Ou tinham Porque já acabou Sim Mas Liga ofensiva Têm pouca visão Então Mas o Jack também decidiu Antes de ir puxar o guard Mas não vai conseguir Ai Aquela ligadura horrível Drake já nasceu? Sim Eles vão lá mas não sabem que Não há tps disponíveis do lado da equipa azul Lissandra Vai ter que continuar a puxar o top Oi O Pascual vai proteger a prima Blue Aos 25 minutos Ainda é tempo Oi Cuidado com o meio Talvez agora não Ai E desta vez a torre Não escapa Ele tem tp mas não usa Está só a descer Vem Vem Vai ficar bem Eles vão fazer o quê? Pode ser Vai ser Pode ser Pode ser Split push Olha Neste momento O que é que eles podem fazer? Eu acho que a equipa azul podia contestar um bocadinho aquele Drake Pois podia Mas eu creio que Não iriam conseguir Sim mas Fazer um pouco de pressão Não sei Mas continuam todos no mid Da equipa vermelha Mas continuam todos no mid Da equipa vermelha Oi 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 O que se morre? Grande engage Grande engage Grande engage Mesmo E vou embora todo Verdade Verdade E o gold está Praticamente igual Verdade A diferença está nos dragões Mas eu acho que a equipa azul neste momento está a começar a querer ficar por cima do jogo Sim Mas está ali uma fiora que está a... Vai querer-se de sangue em breve Qualquer das armas daquela área está a jogar muito bem Está a acertar os armas todos É verdade Já que se rouba mais uma... Red buff O que é que achas da opção do Lissandra fazer uma rodóvelha neste momento? Não te parece uma escolha tardia? Bastante tarde Porque aquilo... Mas... Neste momento seria bastante tarde Já vamos quase nos 30 minutos de jogo É verdade Não iria haver tempo a destacar a passiva da rodóvelha É verdade Seria uma péssima escolha até porque é bastante cara E... E... Até... A passiva do... Catalista Se não estou em erro Cada vez que... Se upa de nível e... Dá restore a mana e HP Ela já está indo para 14 Não há ninguém no mid Pasqual vai tentar fazer a torre sozinho E vai conseguir Aí está O mapa está aberto para a equipa vermelha Oi, oi Ui... Escapou-se bem o cortesão Se calhar um par de botas extra ajudava Mesmo assim O meu par de botas extra ajudava Não se calhar... Mas... Não se calharia Não se calharia Mas... Não se calharia Tem problema O meu par de botas extra ajudava Não é um par de botas extra ajudava Ou viva Neste momento tem 146 Magic Resist Agora sim, acredito mais na história da Fiora mais 4 Sim, também acho que sim Uma equipa que tem muitos APs, a equipa azul E a Fiora tem muito Magic Resist Bem visto por parte da Fiora Sim, é um jogador praticamente internacional LCS Sim, ouvi dizer que ele já foi a Espanha Japão Não, foi ali a Badajoz Buscar uns caramelos Estamos aqui a ver limpeza de wards Na verdade Parece-me que eles vão recuar, pois qual quer ir à base? Ou à Mumbu, portanto A Fiora tem 2000 de Gold para ir buscar Para gastar Praticamente, 1900 Vai precisar Vai precisar Mas a Lissandra também vai logo Não, não, a Lissandra vai ficar pelo meu também A Lissandra viu a ward A pink Está aqui uma pink Sona está a fazer full AP Portanto, em questões de farm Portanto, em questões de farm A equipa vermelha continua a ganhar A equipa vermelha continua a ganhar Todos muito bem farmados Até o Thresh A equipa escual A segunda um AP E talvez não tenham usado nada Porque só estava ele e o suporte Se tivesse algum care Aí está Ah... Deixaram-se para trás Beatriz mal posicionada Mas a equipa está toda no bot E o suporte vai morrer Um... Um... Há aqui uma grande batalha Para já a equipa azul está a ganhar Morreu A Fiora está a viver Morreu No chete No chete Essa conclusão foi melhor Parecia mesmo que a equipa azul Ia dar cabo deles Como se costuma dizer Mas... Mas não Uma parte do jogo a ser revisto É uma boa falha Verdade A equipa vermelha A equipa vermelha A equipa vermelha está a ganhar 16-14 neste momento Também ganha por golo Objetivo Tem uma Fiora Aqui e casa É sim... A Fiora está muito forte Eu acho que este jogo vai ir até 08 Acho que a Fiora vai fazer uma... Guardian Angel E o Jax aqui quase que era apanhado Toda a luta Só que não Aí está Talvez a equipa vermelha esteja aqui a preparar a fazer o... O... Terceiro Uma buff no movement speed Pode ser importante Oi Era isto Era isto que a equipa azul fez Oi Grande engage de Pascual Aqui com Oi Não Ainda apanhou Apesar de ter... É bem? Muito bem Pascual Teve ali desperditar o ultimate só para um champion ou é...? Não Não é um desperdício É... Fazer um dragão à vontade Exato E Fiora já está a fazer TP para o top Porque a Lissandra não larga aquele top Nem faz o uso daquele TP Para que eu usar o TP? Pfff... Antes de escolher um TP e não usá-lo Penso que já o usou para voltar para além Mas para vir despertar o Drake... Também... Eu creio que tens razão Os nossos observadores vão investigar e... Daqui a 15 dias teremos a resposta Aguardem o email com a resposta Eu perdi a ligação ao vosso... Sim Ao vosso stream? Sim Mas ele continua a dar Ao contrário de ontem temos aqui um jogo bastante mexido Bastante espertado Equilibrado Boas trades Boas fights E aí E aí E aí E aí E aí E aí Está a ser um jogo muito equilibrado Então... Pode cair para qualquer lado Qualquer um que seja apanhado vai fazer a defensa É verdade A próxima fight pode decidir Muito Tem de ser mesmo assim Tem... Tem de parecer que não sabem o que fazer Mas tem ainda de andar todos juntos Qual é o... 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 Que? Eu penso que a Kate Eu penso que a Kate Eu penso que a Kate A CB está um bocadinho atrás Sim... Em termos de Gold Elas têm... Quase o mesmo Há 300 Mas... Mas é que a Kate Tem... Tem o buff do Drake É verdade Hã... Depois tem... Tem aquele range E depois tem... Tem aquela equipa Porque... Chegar a Kate Com aquele range E com aquele CC todo É... É obra É quase... Oi Olhou em Gage Em cortezão Ui É... 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 E agora... ... E agora vai ser a torre do meio, com certeza. Não, porque... ... já anda a ser tirado por ambas as quatro. É verdade. Três jogadores ficaram a sor. Não tem mesmo quatro, senão... De qualquer das formas, a equipa vermelha leva mais duas que eu. Agora vai enfrentar a minha vida. Seu nível já vai no nível 17. Isto começa a ter... Vamos em quase 40 minutos de jogo. Estamos a chegar... ... àquela fase em que já existe muitos itens... ... espalhados por todos os jogadores. Vamos tentar adivinhar o próximo item do Amumu. ... 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